Bom dia, excelentíssimos deputados, deputados presentes, público presente. Declaro aberta a primeira audiência pública conjunta das comissões de normas internas e proposições externas, presidida por mim, Thiago Pampolha, Defesa do Meio Ambiente, presidida pelo senhor deputado Gustavo Schmitt, Comissão de Educação, presidida pelo senhor deputado Flávio Serafini e a Frente Parlamentar Ambientalista, presidida pelo deputado Mink. Essa audiência pública tem o objetivo de apresentar e debater as três primeiras ideias legislativas protocolizadas aqui pelo programa Legislaqui. De acordo com as regras instituídas pela Resolução Alérgica, número 9 de 2019, que criou o programa, as quais alcançaram o mínimo de 1.700 apoiamentos necessários para iniciar sua tramitação nesta casa legislativa. As propostas são as seguintes. A primeira ideia legislativa, de número 22, assegura o acesso a montanhas rochosas, rios, cachoeiras, cavernas e outros sítios naturais públicos do estado do Rio de Janeiro. Autor, Julián Cronenberg. A segunda ideia legislativa, número 31, que autoriza a Secretaria de Estado de Educação a possibilitar em sítio eletrônico a emissão de declaração de matrícula para estudantes matriculados na rede pública estadual de ensino. O autor é o Hélito Pedroso da Silva. Número 3, a ideia número 3, de número 47, determina que no prazo de 24 meses as escolas públicas da rede estadual de ensino disponibilizem composteiras orgânicas para reaproveitamento de sobras na produção da merenda escolar. Autoria do projeto Engenhar na Cidade, representado por Severino Virgínio Martins Neto. Antes de franquear a palavra aos parlamentares presentes, são os autores das ideias legislativas, queria aqui cumprimentar a Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro, na pessoa do presidente André Siliano, que de forma muito brilhante conduziu o processo para que a gente desse ter essa resolução e essa ferramenta tão importante para a democracia, tão importante para aperfeiçoar os mecanismos legislativos, para dar voz e espaço para a população, poder participar de forma mais direta, ativa, na elaboração de novas ideias de leis. Eu acho que é um passo muito importante que aproxima o parlamento da população cada vez mais, que dá protagonismo para que a população realmente de forma direta auxilie o serviço nosso, enquanto deputados e deputadas dessa casa. Eu acho que, mais uma vez, aliás, dá uma demonstração de que sai na frente, com pioneirismo, com ideias arrojadas, e dando a demonstração clara da sua total transparência e aderência no que a população, de forma geral, espera do poder legislativo. Então, estou muito feliz de poder fazer parte desse processo, de presidir essa comissão e de futuramente poder encaminhar essas legislações tão pertinentes que estão sendo propostas aqui pelos nobres autores, tanto o Julián, quanto o Elton, quanto o projeto Engenho da Cidade, estão trazendo aqui ideias muito valorosas, que eu tenho certeza que nós vamos debater e, em breve, estarão aprovadas aí no hall da legislação do nosso Estado. Então, eu queria aqui cumprimentar todos os deputados presentes. Eu não consigo aqui no vídeo necessariamente enxergar todos, mas no nome do deputado Rodrigo Amorim, cumprimenta os demais. E aqui eu vou precisar sair, e eu queria passar a presidência do novo deputado Rodrigo Amorim para dar sequência na condição dos trabalhos dessa comissão. Muito obrigado, um abraço a todos e bom trabalho. Obrigado, meu querido irmão presidente da comissão, que eu me orgulho muito de fazer parte, de normas internas, deputado que futuramente será o vice-governador, já que vice-governador eleito do Estado do Rio de Janeiro, Tiago Pampolha. E aí me dirijo aqui ao Julián e ao Francisco Victor, que muito em breve o Tiago Pampolha estará do outro lado da mesa e a gente vai lá bater a porta do gabinete dele para que ele implemente essas leis que serão certamente aprovadas aqui na Assembleia. Então, muito orgulho aí de assumir a presidência. Te saudar, meu irmão. É a primeira vez que a gente se fala publicamente aí depois da eleição. Parabenizar pela eleição de vice-governador do Estado. Bem, dando sequência... Obrigado, Rodrigo. Obrigado. Obrigado, fica com Deus. Dando sequência aos trabalhos, eu ratifico as palavras do deputado Tiago Pampolha no sentido de que a Assembleia Legislativa, e eu faço o cumprimento à casa em nome do diretor-geral Wagner Victor, aqui presente, mais uma vez a Assembleia Legislativa sendo pioneira, saindo na vanguarda e cumprimentando o presidente André Siciliano por tão honrosa iniciativa que foi aprovada no plenário da Assembleia e hoje a gente está aqui colocando em prática como importante ferramenta de inclusão, de transparência, de participação da sociedade com os trabalhos legislativos. Então, parabenizar e muito orgulhoso de estar à frente dessa audiência hoje com uma plateia tão seleta e tão produtiva. Antes de passar a palavra para os autores das ideias, passar a palavra para o servidor da casa, Aldir Pires, coordenador do programa Legisla Aqui, cumprimentando desde já pela condução dos trabalhos e passar a palavra para que a gente possa depois ouvir os autores das ideias. Obrigado, deputado Rodrigo. Deputado Tiago Pampoli, presidente dessa comissão. Queria dar bom dia a todas e a todos aqui presentes, dizer que é um momento histórico para a Assembleia Legislativa e um momento histórico para um dos capítulos mais importantes da nossa Constituição Cidadã de 88, que é a participação popular. Esse programa Legisla Aqui, ele representa efetivamente aquilo que a Constituição prevê como fundamental do processo colaborativo entre a população e o poder legislativo. E essa ideia do Legisla Aqui, até para contextualizar aqueles que não acompanharam a sua implementação, essa ideia surgiu de um outro mecanismo de participação popular, que é um programa que existe na Casa Legislativa, voltado para os estudantes, e que neste programa, que a gente tem aqui na Casa, que é motivo de orgulho para todos os deputados, essa ideia do Legisla Aqui surgiu em um desses encontros dos estudantes que fazem essa produção legislativa anual, que é sob a coordenação do nosso querido Wanderson Nogueira, que está inclusive aqui presente, Wanderson Nogueira. Então, essa ideia do Legisla Aqui surgiu a partir de uma dessas sugestões apresentadas por um aluno, uma aluna, perdão, de um processo de participação legislativa. O deputado André Ciliano, nosso presidente, transformou essa ideia, então, numa sugestão, numa resolução da Casa, junto com o deputado ainda, na época, Wanderson Nogueira, e essa resolução foi aprovada e nós tivemos a sua implementação a partir de setembro do ano passado. Portanto, quer dizer, o programa tem um ano, praticamente, de funcionamento, e nesse um ano a gente tem cerca de mil sugestões apresentadas pela população do Estado do Rio de Janeiro. 946 oficialmente, tivemos até mais de mil, já estamos em 1.078, mas algumas dessas ideias vieram repetidas, vieram, às vezes, ao sistema, quer dizer, fazia uma duplicidade, por isso a gente tem, efetivamente, o número de 948 sugestões. Dessas sugestões, um número, inclusive, muito sugestivo para a cultura popular, nós tivemos uma boa ideia, quer dizer, 51 dessas sugestões viraram, efetivamente, propostas que foram colocadas em, abertas para que nós tivéssemos apoiamentos da população. Porque uma das características do programa é que, além de ser apresentada, ela tem que ter pelo menos 1.700 apoiamentos da população. As pessoas entram e, ao concordarem com aquela sugestão, votam, quer dizer, dão a sua participação, e aquilo conta como um voto até completar 1.700. Então, dessas 51 ideias que nós colocamos, abrimos para o público participar, nós tivemos 51 sugestões, e dessas 51 sugestões, hoje nós temos aqui o resultado delas, que são essas três que atingiram o número de 1.700 votos. Então, tem ainda no nosso relatório, quer dizer, aqui, a participação por sexo, temos a participação por região, região metropolitana, que predomina, praticamente 70%, pega a capital e a Baixada Fluminense, temos a predominância também por idade, enfim, tem um conjunto de dados que, quem tiver interesse, depois nós temos aqui um relatório mais detalhado para passar para vocês, e dizer que essa experiência nossa, para concluir, é uma experiência que é inédita no país, para quem não tem conhecimento, porque já desde 88 que essa ideia de participação popular foi implementada a partir da Constituição. Para vocês terem uma ideia, Victor, dessas propostas de iniciativa popular, não dessa do legislativo que nós implementamos aqui, mas daquela prevista na Constituição, em que você tem que ter 1% de assinaturas, no mínimo de cinco estados, dessas sugestões, apenas quatro viraram lei até hoje. Mas ainda, quer dizer, um detalhe, não viraram lei por iniciativa popular, porque o Congresso não tinha como aferir se aquelas assinaturas eram efetivamente das pessoas ou não. Portanto, quer dizer, as quatro, a lei Daniela Pérez, conhecida como Daniela Pérez, de 1995, depois a lei sobre a compra de votos, a lei sobre a ficha limpa, e a lei do fundo de habitação por interesse social, essas quatro leis, apesar de terem sido de iniciativa popular, elas não puderam tramitar como de iniciativa popular, porque não se podia conferir as assinaturas. Portanto, aqui, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro poderá se transformar na primeira casa legislativa do país a ter uma lei totalmente preparada, portanto, apresentada por um cidadão, apoiada, discutida, que é o que nós estamos fazendo hoje na Comissão de Normas, e depois tramitando na casa e aprovada no plenário, e efetivamente, quer dizer, sendo um marco, mais uma vez, alerge, se transformando num marco de participação popular, e eu quero saudar a todos, então, por essa exitosa experiência. Muito obrigado. Parabéns. Cumprimentando aos demais membros da mesa aqui, inclusive de forma remota, passo a palavra para o deputado Anderson Nogueira, cumprimentando pelo trabalho à frente do Parlamento Juvenil e por toda a trajetória aqui na Assembleia Legislativa. Com a palavra, o deputado Anderson Nogueira. Não estamos lhe ouvindo, deputado. Agora sim. Obrigado, deputado Rodrigo Amorim, parabenizar aí pela sua reeleição, parabenizar todos aí que fazem parte desse projeto, especialmente ao Nogueira, agradecer a Aline, mandar um grande abraço ao nosso diretor-geral, Wagner Víker, alguém que eu tenho, assim, realmente com carinho todo o talento, com o empenho, conduz todas as atividades e todos são muito importantes nesse processo. Quero também aqui aproveitar para parabenizar o setor de informática da Assembleia Legislativa, que não é uma tarefa fácil colocar uma plataforma tão abrangente no ar como essa do Legislativo. Dividir essa alegria com o presidente André Siliano, autor também dessa proposta e tem aí o seu caminho também passando pelo Parlamento Juvenil. A Larissa Weston, do município de Itaguaí, propôs uma ideia e a gente aproveitou e adaptou junto aqui o que já estava estabelecido pelo presidente André Siliano também, juntando os dois projetos de lei. E você vê o caminho, né? Como que demora, às vezes, um projeto se tornar realidade. Essa história começa lá atrás, em 2018, passa por 2019, na sua aprovação e até ser essa a realidade que hoje tem três projetos de lei sendo discutidos e as adaptações que vão acontecendo. ou seja, o processo democrático não é fácil e é muito interessante a gente perceber que a LERJ se antecipa e fica à frente do seu próprio tempo quando a gente percebe que a democracia representativa já não nos é mais suficiente e a Constituição de 88 já apontava para isso e a gente consegue caminhar pela democracia participativa, onde as pessoas têm vez e voz e têm aí o protagonismo devido nesse processo. Então, parabéns à LERJ, fico muito feliz. Parabéns aos três aqui autores e que eles possam inspirar muitos outros nesse ar do caminho que é um projeto de lei virar lei e a lei virar realidade. Então, parabéns a todos os envolvidos. Estou muito feliz de estar aqui e também muito contente pelo Parlamento de Venil e ter aí também uma partezinha em todo esse processo. Parabéns a todos e que aplaudamos de pé a esses autores e que tantos outros possam apresentar as suas propostas nessa plataforma que é o Legisla aqui. Obrigado, deputado Rodrigo Amorim. Obrigado, deputado Anderson Nogueira. Parabéns pela participação e pela condução brilhante do Parlamento Juvenil. Parece que eu vejo o deputado Carlos Mink, que é o deputado Carlos Mink, que está online. Estou aqui, estou aqui, Rodrigo Amorim. Passar aqui a palavra, então, para o deputado Carlos Mink. Olha, queria primeiro Rodrigo Amorim. Presidente da Frente Parlamentar de Defesa Ambientalista aqui na Assembleia Legislativa, deputado, nobre deputado Carlos Mink. Bom dia, deputado Rodrigo Amorim. Queria cumprimentá-lo, cumprimentar o presidente André Siciliano, também por essa iniciativa, o Wagner Píkter, que se empenhou por isso, a Aline, a todos nós, falar da felicidade, a Assembleia adotando uma posição democrática, ouvindo a todos, como disse o Anderson, ampliando os mecanismos de participação popular. Não sei se o deputado Carlos Mink nos ouve, mas parece que houve algum problema de conexão, deputado Mink. Desativar o mudo. Vê se entrou agora, Amorim. Estamos lhe ouvindo. Ah, então tá. Então, eu já tinha cumprimentado vossa excelência, o André Siciliano, o Wagner Píkter, o Anderson Aline, né? E queria cumprimentar os autores dos projetos. Um que tá aqui ao vosso lado, na mesa, um montanhista, meu companheiro, ele foi também o proponente de um projeto que já virou lei, que é a Mona Maria Cumprida, né? E essa questão do acesso aos montanhistas e a todos, às montanhas, aos picos, é uma liberdade para esse esporte. E esses montanhistas, caminhantes, excursionistas, eles são grandes defensores do meio ambiente, denunciam crimes ambientais, são defensores da fauna. Queria cumprimentar, também queria cumprimentar aos proponentes do projeto sobre a compostagem, a compostagem orgânica nas escolas, em outros espaços públicos, realmente se transformar lixo em adubo, você diminui a quantidade de material que vai para os aterros sanitários, aumenta a vida útil desses aterros e produz adubo orgânico de boa qualidade. Então, a Assembleia avança, né? Eu vejo aqui o Wagner Píkter com a mão na cabeça, isso deve ser por causa da vitória do Flamengo ontem, que ele não estava contando com esse desempenho nos pênaltis, lembrando também a vitória que a Assembleia teve no caso do futebol, ao apoiar e garantir o acesso das torcidas que estavam banidas. Mas isso é um outro tema, mas não deixa de ser de participação popular, porque foi uma proposta das torcidas organizadas, da Anatorg, que nós acolhemos aqui na Assembleia. Então, pessoal, é um dia de alegria, é um dia de alegria, é um dia de democracia. Vamos agora garantir que esses três projetos tenham uma tramitação rápida, de tal maneira que a gente possa aprová-las ainda nessa gestão. Então, eu proponho que a gente tenha rapidamente o encaminhamento, a Comissão de Normas e também as outras todas que convocaram essa audiência, para que possa tramitar em urgência e possa ser aprovada e sancionada ainda esse ano. Parabéns a todos os envolvidos, viva a consciência ambiental, viva a participação popular, e vamos em frente, pessoal. Saudações ecolibertárias a todos vocês. Obrigado, deputado Carlos Mink. A Aline vai querer fazer uso da palavra, Aline, em nome das comissões. Então, te saudar e parabenizar pelo trabalho desde já. Passar a palavra para o autor da primeira ideia, que é a ideia legislativa número 22, que assegura o acesso a montanhas rochosas, rios, cachoeiras, cavernas e outros sítios naturais públicos do estado do Rio de Janeiro, Julian Cronenberg. Qual a palavra? Olá. Cadê o Julian? O Julian está online. Está aqui. Desculpa. Bom dia. Aproximar. Bom dia a todos, presidente, mesa, cidadãos, povo fluminense. Muito feliz de ter conseguido os 1.700 apoios necessários, dessa proposta que é maravilhosa, traz a população junto às casas legislativas, não só casas legislativas, mas que você não precise bater na porta de um vereador, de um deputado ou de um senador. Eu já faço isso, leis, algumas coisas, já tem um certo tempo. Não sou muito bom em falar, em oratória, mas vou tentar explicar. O meu nome é Julian Cronenberg, sou farmacêutico, montanhista, sou da cidade de Petrópolis. E a ideia que eu coloquei no delirio aqui, na verdade, não é uma PL, é uma PEC, é uma proposta de emenda constitucional para fazer aditivamente um inciso, no caso, no artigo 229, um inciso, no caso 4, que seria assegurar o livre acesso às montanhas, paredes rochosas, cachoeiras, cavernas e outros sítios naturais públicos. Por que isso? Porque com a expansão imobiliária, os acessos que há 30 anos, há 40 anos atrás, a gente tinha acesso muito simples, muito fácil à montanha, mas com a entrada de condomínios, a urbanização impede a gente de ir às montanhas. E as montanhas para o montanhista é a nossa quadra de esporte, é a nossa igreja, é o nosso tempo de adoração. Então, além de ter o contato com a natureza de acordo com, diz a nossa Constituição Federal, que é o artigo 225, que guia o direito ao meio ambiente para todos os cidadãos. E, no caso também, além desse inciso aditivo, a gente também propôs um parágrafo único no artigo 230, que seria o Estado prestará assistência aos municípios nas implantações de uso de limitações e servidores de direito público, necessário para segurar o disposto inciso 4 para acrescentar. Então, ela já está praticamente bem adiantada a proposta. Pode ser que os senhores deputados ainda precisem de algum ajuste, que a intenção é assegurar para que a Constituição norteia para as outras cidades a questão, não sei se, para os diretores, as leis orgânicas e leis do município, que muitas das vezes tem que começar de baixo para cima. Apesar que eu tenho uma proposta bem parecida com essa, com a senadora Leila do Vôlei, que é a número 2 de 2021, que a ideia é bem parecida. e anos atrás, em 2013, eu fiz uma lei junto com, sugeri ao ex-deputado Bernardo Rossi, da minha cidade, Petrópolis, e a gente conseguiu também a 6589, que é de 2013, que já, que fala sobre acessos por propriedade privada, porque muitas das vezes o que impede o nosso acesso à montanha é uma propriedade que apareceu no caminho, porque o montanhismo já existe há mais de quase dois séculos no Brasil. Então, a gente quer manter essa tradição que é até patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro, que, ano passado, se não me engano, acho que a Lei 9205, de 2021, reconheceu o montanhismo como patrimônio cultural e material do Estado, proposta até do nobre deputado Carlos Mink, e a intenção é essa, a gente quer, a gente não quer tirar o direito do morador, a segurança dele, a gente quer ter o acesso à montanha, mas sempre prezando o dono do terreno, o proprietário, mas a gente não pode deixar de ter o acesso às montanhas. É mais ou menos isso, presidente. Obrigado. Eu vou seguir aqui o trâmite legislativo de discussão de proposta, então vou botar a primeira ideia em discussão para se alguém da plateia ou alguém que nos ouve de forma interativa quiser contribuir de alguma forma e discutir, então coloco a ideia legislativa número 22 em discussão. Alguém quer fazer uso da palavra? Parece que o André, o senhor André Ilha, que está online, que é do grupo de ação ecológica. André, qual a palavra, então, André Ilha? Muito obrigado, senhor deputado. Primeiramente, bom dia a todos os deputados, deputadas e demais participantes dessa viência pública e precisamos, antes de mais nada, parabenizar a LERJ por essa iniciativa pioneira de acolher propostas legislativas oriundas da população de diversos segmentos que tenham boas propostas e que esperam que eles se tornem lei ou emendas à Constituição estadual, como é o caso dessa ideia legislativa número 22. Veja só, já é sabido há muito tempo a importância do bem-estar físico e mental das pessoas, o contato direto com a natureza e depois da pandemia de covid, isso ficou muito mais evidenciado, muito mais pessoas que têm uma vida sedentária e urbana se deram conta da importância desse contato direto com florestas, praias, com a natureza tão intocada quanto possível e aumentou sem dúvida nenhuma a demanda por buscar esses espaços para a contemplação, para a prática de esporte, para o seu bem-estar físico e mental como eu disse antes. Ocorre que, como o meu colega Júlio Polonembeck falou ainda há pouco, esse direito que já tem mais de um século que vinha sendo exercido com tranquilidade pelos montanhistas e outros praticantes de esporte de atletura, se vê cada vez mais ameaçado pela colocação de cercas e outros obstáculos físicos e propriedades privadas que circundam áreas de interesse para a prática desses esportes, dessas atividades ao ar livre, de uma forma muitas vezes injusta, uma vez que ninguém pretende interferir o direito à posse das pessoas sobre as áreas que dão acesso a esses sítios de interesse à visitação nem quer perturbar a vida ou a tranquilidade de ninguém. É apenas o direito de ter uma servidão de acesso aonde a gente possa praticar um esporte, como eu disse, mais do que centenário aqui no Brasil. Pois bem, essa ideia legislativa ela é fortemente baseada numa lei inglesa de 2000, o Countryside and Rights of Access Act que pode ser traduzido mais ou menos como direito de acesso a áreas naturais fruto de uma luta de décadas dos caminhantes ingleses para ter acesso às áreas naturais daquele país e áreas naturais que não apenas têm acesso a sítios públicos de interesse para a prática de atividades ao ar livre mas dentro das próprias propriedades privadas garantindo dentro de um conjunto de regras muito bem estabelecido garantindo inclusive o desfrute para os proprietários de frutos exclusivos durante um certo número de dias por ano etc. Essa ideia de livre acesso aos cidadãos do país as suas belezas naturais em alguns países da Europa ela é tão arraigada que sequer consta de uma lei porque ela é tida como natural isso vale nos países escandinavos isso vale nos países bálticos Estônia, Letônia e Letônia e isso também é corrente em países altamente desenvolvidos como Áustria e Suíça eu próprio já fui fazer escaladas na Suíça e para chegar nas montanhas passei por dentro de propriedades privadas produtivas lá com as suas vaquinhas com as tradicionais sinos pendurados no pescoço e plantações dos mais diversos tipos de flores de legumes etc. e sem problema nenhum claro a gente tem que se manter dentro da trilha e isso precisa ser respeitado pelos usuários também mas é então este pacto de acesso livre a essas áreas de interesse privado assim como já existe na Constituição Estadual um dispositivo que assegura este acesso às praias de todo o Estado eu me lembro muito bem que foi um dispositivo pelo qual batalhou o deputado Carlos Min que conseguiu emplacar quando da promulgação da nossa Constituição Estadual então basicamente é uma extensão desse direito a outras áreas naturais existentes em nosso Estado que nós pleiteamos para que o montanhismo no Fluminense Carioca Fluminense não morra por causa de restrições descabidas para acesso a áreas públicas naturais muitas delas inclusive dentro de unidades de conservação da natureza municipais estaduais e federais que acabam não sendo desfrutadas na sua plenitude por causa de proprietários que tem uma concepção ainda um tanto feudal da posse dessas propriedades e para terminar eu entendo que as prefeituras municipais são árbitros ideais para qualquer quaisquer dúvidas que possam vir a surgir com relação a aplicabilidade desse novo dispositivo que a gente espera ser aprovado em breve uma vez que as prefeituras estão ali mais próximas dos cidadãos e consequentemente mais capacitadas para fazer essa integração entre dois interesses que não precisam ser e não devem ser divergentes muito obrigado pela palavra Obrigado eu que agradeço passo a palavra ao senhor Gerardo Sardo coordenador da comissão de defesa do meio ambiente da Assembleia Legislativa Primeiramente bom dia a todos parabéns deputado pela iniciativa a todos presentes nós lá pela comissão de defesa do meio ambiente presidida pelo deputado Gustavo Schmidt somos solidários à iniciativa tá Juliano acho que é uma proposta extremamente providencial em relação aos direitos dos montanhistas dos caminhantes excursionistas e todos os amantes da natureza do qual me incluo também quando eu era adolescente lá em Niterói eu criei um movimento chamado Caminhantes Independentes do qual até conheci o André Ilha companheiro de longa data do movimento ambientalista no estado do Rio de Janeiro e desde então a proposição de ações relacionadas à natureza foi o que sempre me motivou a lutar pela questão ambiental foi o meu despertar de consciência ecológica foi a relação exatamente com as montanhas com as trilhas com os acessos às áreas naturais do qual como você bem relacionou é o nosso templo é o nosso templo de renovação de reflexão de reposição das energias e isso é vamos dizer assim um direito que a gente não pode abrir mão em momento algum em virtude disso a sua proposição ela é muito bem colocada e nós vamos trabalhar em parceria com todos os deputados da comissão de meio ambiente no sentido de fazer essa proposta avançar com certeza e deixar claro que nós temos que observar um porém aqui eu acho que tem que fazer uma emenda a essa proposição em algum artigo no sentido de determinar que o estado uma vez aprovada a PEC ela estabeleça logo um regramento um ordenamento do uso desses acessos dessas servidões para que não se torne também uma bagunça porque a gente sabe por exemplo que os parques estaduais os monumentos naturais as unidades de conservação de visitação pública elas tem regras de uso então a gente não pode também simplesmente determinar um uso indiscriminado dessas áreas naturais sem estabelecer um regramento para esses acessos para que amanhã a gente não transforme áreas naturais em balbúrdias que a gente observe em alguns pontos que tem uma beleza cênica e que são mal utilizados por pessoas sem consciência ecológica inclusive montanhistas que infelizmente se tornou uma moda o montanhismo no sentido vamos dizer assim de visitação sem regras sem respeito à natureza pessoas que vão às nossas montanhas para pichar para jogar lixo para atiar fogo então a gente tem que estabelecer esse regramento também essas servidões para não criar amanhã um ato de distúrbio no ecossistema inclusive para fauna silvestre é isso estamos aí deputado obrigado agradeço a excelente providencial contribuição da comissão de meio ambiente presidida pelo meu amigo deputado Gustavo Schmidt agradeço as palavras ainda em discussão alguém mais quer fazer uso da palavra em relação à ideia legislativa número 22 alguém na na plataforma remota bem não não havendo mais quem queira discutir a ideia legislativa número 22 está superada no âmbito da comissão de normas internas e vai ser remetida à mesa diretora para que seja tramitada como projeto de emenda constitucional parabenizar o autor da ideia e fazer aqui todas as diligências necessárias para que seja efetivada e a discussão vá a plenário para que essa ideia seja efetivamente implementada no nosso ordenamento está a primeira ideia e da frente um marco para o legisla aqui e vamos dar segmento aqui aos trabalhos passar para a segunda ideia na verdade a terceira ideia é a ideia legislativa número 47 a terceira ideia é o terceiro item da pauta porque a segunda ideia legislativa número 31 me parece que a gente ainda não está com a presença nem de forma remota nem presencial do senhor Wellington Pedroso da Silva que é o autor da ideia legislativa me parece que não está presente ainda então vou pedir Vene aqui para poder alterar a ordem e a gente passar para a ideia legislativa número 3 terceira da pauta que é a ideia legislativa número 47 de autoria Francisco Abreu Victor que determina que no prazo de 24 meses as escolas públicas da rede estadual de ensino disponibilizem composteiras orgânicas para reaproveitamento de sobras da produção da merenda escolar autoria do projeto engenhando a cidade representada pelo já citado Francisco Abreu Victor a quem eu passo a palavra agora bom dia a todos então quando me falaram da ideia do legislaque eu pensei muito legal e me perguntaram qual que é o primeiro projeto que você quer fazer eu falei eu quero fazer o legislaque porque esse projeto é muito bom gente você pensa que essa ideia foi realmente brilhante porque aquele mecanismo inicial que deu passo para você começar a receber a proposta de fora mas jamais começaria espontaneamente se não tivesse vindo da casa então dá parabéns aos deputados que trabalharam para isso dá parabéns ao deputado Rodrigo Amorim que hoje está presidindo a sessão inaugural parabéns a todo mundo aqui que está presente muito obrigado mesmo prometo que a gente vai ser bem breve na apresentação mas vamos trazer as ideias de uma maneira sólida e agora o Ian vai introduzir a gente tem uns slides aqui não sei se pode botar para passar simultaneamente no Zoom mas o Ian vai começar apresentando aqui falar um pouco do nosso projeto e depois a gente vai trazer a ideia bom, bom dia eu sou o Ian e assim como o Francisco eu faço parte do Engenho na Cidade que é um projeto que nós temos em forma voluntária composto por mim engenheiro estudante de engenharia civil Francisco estudante de engenharia de produção e o Severino que é não pode estar presente mas é estudante de engenharia de produção então nós trabalhamos pode passar nós trabalhamos nessa nessa apresentação e a ideia hoje é explicar um pouquinho o que é o projeto e como que isso acaba desaguando na nossa ideia legislativa bom o Engenho na Cidade ele foi ele foi inaugurado em 2019 foi o ano que a gente fundou essa iniciativa e a ideia é basicamente atuar nos âmbitos da engenharia pública com bastante ênfase nos espaços públicos e também numa pegada ambiental que a gente gosta bastante de fazer e isso tem muito muito a ver com o que a gente está aqui apresentando hoje a gente é destinado a aplicar o nosso conhecimento técnico que nós conseguimos obter através da universidade pública e de alguma forma a gente gostaria de retribuir isso para a sociedade em geral e especialmente para a cidade que nós moramos bairro que nós moramos e também o estado que nós moramos o Rio de Janeiro então nas nossas ações a gente tem percebido que a gente consegue capilarizar bastante algumas iniciativas como as ações de plantio e a gente consegue envolver principalmente gerações mais jovens o que é bastante interessante para a gente e tem muito é muito bom para a gente ter uma ideia de como a gente consegue aprofundar a educação ambiental então pode passar e então nós sugerimos esse projeto essa determinação de que a gente pudesse fazer composteiras orgânicas nas escolas públicas do estado observando o fato de que a gente tem bastante merenda na escola e as sobras os gestos eles podem ser reaproveitados de forma ambientalmente correta e uma das formas que nós conseguimos pensar mais imediatamente são as composteiras orgânicas e que podem acabar sendo aproveitadas para não só para para a parte ambiental para o tratamento desse resíduo orgânico mas principalmente para atividades acadêmicas interdisciplinares e práticas e o nosso projeto então ele basicamente vai se ater a alguns pontos principais primeiro ele vai falar sobre a composteira orgânica em cada uma das unidades escolares nesse prazo de 24 meses segundo a gente fala sobre os recursos para a viabilização desse projeto a gente sugere que esses recursos podem possam ser do governo do estado desse critério de educação ou especificamente destinados pelo FECAM que é o Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano ou ainda de medidas compensatórias ambientais e prioritariamente a gente pensa que esse composto orgânico deve ser feito para hortas destinadas para a própria escola hortas em cada unidade escolar mas também ele pode ser distribuído para a comunidade escolar em âmbito digamos assim das famílias dos alunos e etc e o artigo 4 ele diz que essa utilização e montagem das composteiras ela deve estar principalmente associada ao conhecimento técnico e prático aliado com o conhecimento teórico de cada uma das unidades escolas da forma que forem definidas e aí eu vou passar a palavra novamente para o Francisco para ele falar um pouco sobre as justificativas desse projeto Bom dia novamente pessoal a gente ficou muito orgulhoso quando lançou esse projeto nós atingimos as 1700 assinaturas num evento chamado Green Rio que aconteceu lá na Marina da Glória e esse evento girava em torno de economia verde falava muito de economia da terra e a gente fez um seminário uma mesa com diversos outras entidades que estão também falando sobre produção de merenda escolar o que você pode fazer para tornar a merenda escolar mais saudável o que você pode fazer para trazer um ganho para a própria sala de aula e foi nessa linha que a gente apresentou felizmente nós tivemos uma adesão muito boa e foi assim que nós conseguimos as nossas 1700 assinaturas agora eu vou começar a justificar e dizer o porquê da gente estar seguindo com esse projeto quais são os nossos condicionantes e as justificativas em primeiro lugar queria contextualizar qual que é a infraestrutura da Secretaria Estadual de Educação atualmente existem 1.284 escolas isso é uma massa imensa estamos falando de cerca de 740 mil alunos e esse projeto a princípio seria para entender todos esses lembrando é claro que esse projeto está aqui para ser aberto a discussão estamos abertos a sugestões possivelmente fazer emendas mas um ponto interessante de ressaltar é que dessas 1.284 escolas só 16% tem laboratório de ciência o que é isso? a gente tem um déficit muito grande entre o conceitual que fica sendo implicado nas escolas e um pouco de prática um pouco de juntar a turma o professor vamos fazer um experimento físico vamos trazer um negócio que o aluno vai poder pegar e levar para casa isso é uma coisa muito legal que a gente está promovendo através desse projeto pode passar vamos lá sinergias primeira coisa sinergia com a base comum curricular vocês sabem que a gente teve uma reforma recente no ensino médio e a partir daí você está com conceitos muito importantes de valorização do desenvolvimento sustentável você está com valorização da higiene ambiental consciência dos deveres do cidadão com o meio ambiente isso tudo está muito relacionado com o projeto já existem hoje feitos diversos manuais simples de como fazer uma composteira orgânica não é uma coisa difícil bem trivial mesmo um professor consegue organizar a turma e fazer sem erro e isso aí tem tudo a ver com os princípios que estão em voga na nossa base nacional como curricular atualmente pode passar outra sinergia com as ODS tema que está muito em tema com o SG também a educação ambiental que a gente está querendo trazer para os nossos moleques principalmente porque isso aí vai ser importante até no mercado porque no mercado essa consciência ambiental de ODS eu que estou estagiando hoje vejo isso muito na empresa que eu trabalho a gente está sempre buscando trazer esses elementos de Objetivo de Desenvolvimento Sustentável porque isso aí é importante para trazer investidor e esse projeto tem tudo a ver com o ODS11 que é Cidades e Comunidades Sustentáveis e com o ODS12 que é Consumo e Produção Responsáveis pode passar destinação adequada claro agora que a gente está tendo uma compostagem orgânica você não mais vai estar jogando esse lixo num aterro não mais você vai estar jogando esse lixo num lixão mas sim você está transformando ele em adubo orgânico que vai ter um uso prático que vai não só dar um devido tratamento para esse lixo como inclusive você vai poder dar para uma criança distribuindo um horto escolar para você fazer um plantio e uma outra ação ambiental na própria escola por exemplo produzir tomate para colocar na merenda ou por exemplo você pode também distribuir isso com os pais fazer ação em casa de qualquer maneira são atuações muito interessantes e esse projeto abre oportunidades legais para isso pode passar aqui o resumo das sinergias já falei amplamente sobre cada uma delas qualquer dúvida agora a gente vai abrir para perguntas isso aí faz parte do processo para discussão mas só queria agradecer a todo mundo pela atenção agradecer pela oportunidade e dizer que eu, Ian e o Sivrino que não pôde estar presente aqui infelizmente a gente está muito orgulhoso de estar fazendo parte dessa inauguração do Legislativo e dessa conexão entre o povo e a Assembleia muito legal mesmo parabéns a todo mundo aqui presente Obrigado Francisco Victor Obrigado Ian parabéns pela apresentação e pela ideia então seguindo o mesmo procedimento coloco em discussão a ideia legislativa número 42 terceiro item da pauta para aqueles que queiram fazer o uso da palavra como já imaginado nosso diretor-geral celebrado Wagner Victor bem bom dia a todos deputado Rodrigo Mourinho deputado Carlos Mink deputado Vanderson Nogueira os indicadores das propostas gostei muito dessa proposta na realidade até o paralelo com acesso às praias é muito bacana ele chega a ser óbvio está de parabéns pela PEC e eu quero primeiro fazer algumas manifestações primeiro como ex-estudante de engenharia da UFRJ para mim é muito prazeroso ver três alunos da escola politécnica da UFRJ numa ação voluntária e contribuindo para a sociedade então é bacana porque muitas vezes a gente discute isso na universidade e aí estão os nossos estagiários aqui também todo mundo tem que buscar contribuir para a sociedade ou participar de uma audiência pública e agora ou gerar uma sugestão de projeto de lei ou fazer uma intervenção isso é fundamental porque isso ajuda formar o profissional o profissional ele é cunhado ele é marcado quando adota essa postura segundo porque vejo que são jovens que eu conheço há muito tempo alguns muito mais tempo e outros pelo menos aí eu conheço praticamente todos há mais de seis anos porque são jovens que de alguma maneira eu oriento mas são jovens que moram na ilha do governador são jovens que montaram um projeto há cerca de três anos atrás um projeto pioneiro e estão contribuindo isso é muito bacana porque ele ganha a dimensão e é bacana que esteja no processo terceiro como ex-secretário de educação quando eles trouxeram a primeira ideia estava falando que a primeira vez que eu conversei foi com o Severino depois com o Francisco e com o Ian esse é um problema da educação quando eu era secretário de educação nós geramos merenda mas aquela merenda o que sobra às vezes ele é jogado no lixo mas como é que a gente está falando em educação ambiental falando para o jovem se a gente de alguma maneira em poucas escolas você tem horta em poucas escolas você tem composteira isso não custa nada é muito simples porque hoje você tornando aquela ação compulsória você não vai nem gastar dinheiro apesar de ter dinheiro do FECAM você vai poder botar faz uma composteira hoje através do Google e eu nem tinha esse dado aí que o Francisco colocou dos 16% olha que eu fui secretário mas muitas escolas realmente não tem laboratório de ciências e a gente trazer o conhecimento da teoria para projetos práticos isso é muito importante é muito bacana porque não é só a composteira na escola é que aluno quando vê uma composteira aprende a fazer uma composteira e faz uma composteira na sua casa então o fator de disseminação do conhecimento ambiental da utilização ele é muito grande são 750 mil alunos se a gente tiver um envolvimento uma envoltória dos alunos da rede isso é uma coisa fantástica então vocês estão aí de parabéns eu acho que a escola politécnica da UFRJ ela está feliz com esse engajamento aí de vocês não tenho a mínima dúvida que vai caminhar porque essa ideia do André e da casa de criar um sistema de participação popular são inovadores e muitas vezes você cria um sistema de participação popular tão burocrático que você não consegue botar a sociedade para falar dá de parabéns o Anderson que tem conseguido na militância com a juventude transformar esse protagonismo na juventude integrado a casa e eu não tenho mínima dúvida Rodrigo que isso vai evoluir e que outros projetos talvez isso seja importante outros projetos podem derivar disso eu vi um outro projeto bacana que não está na pauta que o rapaz não teve aqui que é a questão do histórico escolar eu como secretário de educação para mim eu imaginava que qualquer aluno poderia tirar seu histórico escolar eu não sabia eu aliás se tivesse aquilo ali eu teria até implementado na ocasião então aquela ação ela é muito positiva também do do jovem que fez a proposição vocês estão de parabéns aí não sei se viria no Tadistância Sivirino Francisco Iã sucesso aí nessa tramitação em breve eu estou esperando aí com o Rodrigo Amorim que o governador Cláudio Castro depois de tramitar esteja aí sancionando essa lei tá bom e aproveita a todos saudações tricolores ontem eu torci muito para o Flamengo muito 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 e detalhe composteira não dá cheirinho tá se for feito corretamente a gente provou ontem que não tem esse negócio de cheirinho não seu mal olhado não nos atingiu obrigado Wagner Victor parabéns aí pela contribuição parabéns ao setor de informática da casa também como bem disse o deputado Anderson Nogueira a plataforma é muito dinâmica muito rápida parabéns aí para todos os servidores da Assembleia Legislativa envolvidos eu quero abrir a palavra para a senhora Daniela Pinot que vai falar pela comissão de educação da Assembleia Legislativa com a palavra a senhora Daniela Pinot Oi estão me ouvindo? sim ouvimos bom dia deputados presentes também eu sou assessora do deputado Flávio Serafini venho a se falar sobre o projeto elogiá-lo porém assim eu só tenho uma coisinha para falar a minha preocupação é que esse projeto ele tem tem que ter um diálogo com os projetos políticos pedagógicos nas unidades escolares eu acho muito bacana o projeto que ele faz esse diálogo ele acaba fazendo esse diálogo com as universidades pode fazer diálogo com as universidades nós sabemos que o Estado da própria UERJ tem duas faculdades muito boas essa faculdade de educação da Baixada de Comunência que já tem essa extensão de atuar nas escolas públicas na educação básica na formação de futuros professores mas a única preocupação que nós temos é que esse projeto ele tem que ter esse diálogo com os projetos políticos pedagógicos nas unidades escolares seria somente essa essa emenda que estamos propondo ao projeto e como bem foi dito antes tem também a preocupação que nem toda escola tem espaço como isso seria colocado mas isso já é uma outra etapa enfim encerro a minha fala obrigado obrigado a todos obrigado quer fazer uso da palavra de novo Francisco sobre essa questão de espaço está funcionando só para chegar mais próximo pode levantar levantar aí na haste agradecer pela palavra aqui e dizer que é fundamental você não consegue fazer projeto nenhum sem ter essa integração entre o que está no papel e a realidade concreta das escolas ressaltar que o nosso artigo 4 diz que a utilização e montagem das composteiras deverá estar associada como forma de aprendizado teórico e prático voltado às atividades complementares de educação ambiental para os alunos nas disciplinas que a unidade da escola definir então a gente já está abrindo aqui no artigo da lei essa oportunidade para a escola definir em quais disciplinas ela vai querer colocar mas concordo que definitivamente tem que ter essa ponte entre os dois senão o projeto não funciona mas vai sair e uma vez sendo feita essa ponte que é fundamental o negócio pode ficar muito legal é isso muito bom obrigado Francisco Victor ainda em discussão o item 3 da pauta e da legislativa número 47 alguém queira fazer uso da palavra alguém da plataforma remota bem não havendo quem queira fazer uso da palavra parabenizo aí pela apresentação tanto ao Ian quanto ao Francisco Victor pela iniciativa também superado o processo de discussão no âmbito da comissão de normas internas da mesma forma o projeto segue para seguirá para a mesa diretora para que seja tramitado o projeto de lei e possivelmente se Deus permitir transformado em lei e que passe a integrar o nosso ordenamento parabéns pela iniciativa bem em relação ao segundo item da pauta a ideia legislativa número 31 o senhor Wellington Pedroso da Silva que é o autor da seguinte da referida ideia não se encontra presente nem presencialmente tampouco de forma remota razão pela qual eu encaminho aqui pela retirada do projeto da ideia de pauta e que possa retornar numa próxima audiência para que a gente possa realizar aqui essa etapa de discussão então não havendo mais itens na pauta alguém mais quer fazer uso da palavra para as considerações finais Rodrigo só uma uma questão rápida durante o debate tanto da proposta do do Cronenberg das montanhas como agora das composteiras nós tivermos sugestões de emendas então só para não ficar sem esclarecimento na verdade a comissão de normas pela resolução ela tem o papel de realizar audiência pública suscitar o debate e dar o encaminhamento à mesa diretora que vai fazer tramitar o projeto das comissões temáticas então certamente a sugestão da comissão do meio ambiente vai voltar inclusive para a sua comissão própria que vai fazer esse debate e a companheira que falou agora apenou também na comissão de educação sobre o tema das composteiras portanto as sugestões não só essas feitas aqui mas outras que os outros deputados possam ter terá oportunidade de ser debatida nas comissões aperfeiçoadas os projetos e aí quando votado no plenário certamente já vai ser com uma consertação a partir dessa contribuição de todas as comissões chamando o feito a ordem aqui acho que a gente tem dois mecanismos para a gente pode até deliberar nesse sentido uma vez que toda a discussão vai ser reduzida a termo e encaminhada para a mesa diretora a gente já pode incorporar ao texto original as ideias tanto na primeira proposta quanto na segunda e aí já segue talvez seja uma forma de maior celeridade porque evita uma futura emenda até por meio da comissão de meio ambiente então acho que se os autores aqui da ideia estiverem de acordo a gente pode já absorver as propostas tanto da comissão de educação quanto da de meio ambiente e já seguir para a mesa diretora porque isso vai ser colocado no papel o resumo daqui dessa audiência hoje e ao ser encaminhado para a mesa diretora já vai incorporado as duas ideias apresentadas aqui como sugestão de incremento ao texto original Wagner Victor eu escutei na educação a educação está prevista no artigo 4 e a integração com a comunidade escolar exatamente está prevista no artigo 4 que a doutora colocou ali então pode até ser checado eu falar isso na verdade na verdade a ideia original aqui que é a ideia número número 47 a intervenção da comissão de educação já fala o que está contemplado no próprio texto na realidade a iniciativa aqui que teve uma ideia que de fato soma o texto original é da comissão de meio ambiente porque cria um novo dispositivo um novo elemento forçando para que se tenha efetividade porque aí se transforma em PEC mas se não tiver um mecanismo de maior efetividade então me parece que já está contemplado no texto original no artigo 4 como bem destacou Wagner Victor e a gente faz então a adição da proposta da comissão de meio ambiente ao texto original do primeiro item da pauta e aí depois obviamente durante todo o processo todo o interprocessual aqui na casa o projeto de lei vai tramitar como um projeto de lei comum como uma PEC comum vai seguir o trâmite tradicional e certamente vai ser objeto também de emenda não só pelas comissões mas pelos deputados da casa e vai ser discutido em primeira segunda discussão e novas adaptações ao texto acontecerão razão pela qual é importante até o acompanhamento dos autores das ideias para que durante as sessões legislativas aqui possam estar presentes e participar do processo de discussão no plenário também das futuras emendas então dessa forma eu acho que está de acordo no tapetes a gente vai à frente assim encaminha para a mesa diretora e começa o trâmite normal natural de qualquer projeto apresentado na casa alguém mais quer fazer uso da palavra pois não bom dia bom dia eu sou Cris Laranjeira para quem não me conhece diretora de comunicação aqui da casa primeiro eu queria parabenizar os autores das propostas a dizer que a gente caminhou o Aldir Aldir Aline Helen a turma da informática a gente batalhou muito para esse projeto sair do papel acho importante essa coisa aliada a tecnologia a gente percebeu que a modernidade exigia isso transformar isso para uma plataforma acessível a todos que é o aplicativo eu gostei aqui muito da sugestão do que o Francisco da iniciativa do Francisco de levar para um grupo aproveitar um seminário de meio ambiente para poder conseguir os apoiamentos e eu queria deixar uma sugestão aqui para casa aliada também a gente tem aqui o parlamento juvenil com o Anderson Nogueira de levar da casa promover esses encontros para a gente conseguir engajamento para as propostas que já estão em andamento porque o engajamento eu sei que é uma coisa difícil a gente inicialmente o projeto inicial tinha que ter muitos apoiamentos eram 12 mil o presidente entendeu isso foi sensível a isso a mesa diretora baixou para 1.700 mas ainda assim é complicado para conseguir esse número de apoiamentos e fazer o projeto tramitar então eu acho que ações conjuntas aí da alerje com o parlamento juvenil engajar a garotada para sugerir divulgar apoiar as ideias que já foram sugeridas e estão tramitando é importante queria dizer que a gente no aplicativo tem não só a possibilidade do cidadão sugerir ideias de leis mas de consultar as ideias por temas recentemente agora a gente ainda não divulgou mas inseriu o tema acessibilidade e isso é uma reunião de leis existentes que entram por temas é difícil aqui na casa a gente colocar buscar leis por temas aqui dentro e isso foi importante também e é reunido na plataforma enfim no mais parabenizar a todos pela audiência agradecer a diretora de comunicação da Assembleia Cris Laranjeiras saudar também a presença do diretor da TV Alerj Luciano meu amigo passar a palavra para o deputado Wanderson Nogueira para as considerações finais em encerramento deputado primeiro parabenizar pelas explanações dos autores a gente fica muito feliz de ver o conteúdo apresentado por eles e as ideias brilhantes trazidas que representam também a voz de quem se preocupa e que ainda nutre empatia é o que a gente precisa nesse momento e ampliar todo o processo democrático eu acredito demais na democracia participativa mais uma vez agradecer a vossa excelência deputado Rodrigo Amorim pela condução dos trabalhos parabenizar mais uma vez a comunicação da casa através da querida Cris Laranjeira a diretoria geral Wagner Victor tem feito escola e muito bom a gente ver jovens engajados jovens engenheiros também preocupados a engenharia existe para se preocupar com outro e essa é a prova do Francisco nessa apresentação brilhante as questões ambientais também ao Aldir enfim a todos aí que estiveram presentes muito obrigado parabéns e que bom a gente ver uma ideia que leva tempo justamente para poder germinar mas a semente foi plantada e ela começa a dar flor e fruto parabéns a todos muito obrigado obrigado deputado Vanderson Nogueira não havendo mais quem queira fazer uso da palavra saúdo a todos novamente sobretudo os autores das ideias que a gente possa ter esse importante mecanismo estimulado como bem disse a Cris Laranjeiras aqui que a gente possa criar mecanismos também de facilitar o engajamento o apoiamento a essas ideias e que se torne uma constante que na próxima legislatura a gente tenha se Deus permitir no plenário da Assembleia Legislativa muitas discussões provenientes dessa plataforma de vanguarda da Assembleia Legislativa saudar o presidente André Siliano agradecer pela possibilidade de me permitir a presidência desse marco inicial que eu espero que tenha vida longa aqui na casa uma importante ferramenta de interação de participação popular e efetividade ao poder legislativo agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão que eu espero